O governo federal vai permitir novos saques do FGTS a partir de junho deste ano. A medida faz parte das ações de combate ao novo coronavírus na economia do país. A medida provisória pode beneficiar mais de 60 milhões de trabalhadores, como esta pedagoga de Hidrolândia, em Goiás, que conta com o recurso para ajudar no orçamento. Todos os brasileiros que, assim como eu, vêm enfrentando momentos difíceis, não só de preocupação por causa do vírus, mas também preocupação de cunho financeiro, irão ter pelo menos algum respiro. A liberação dos recursos será de até um salário mínimo por trabalhador. O saque poderá ser feito de contas ativas e inativas do FGTS. O prazo começa no dia 15 de junho e termina em 31 de dezembro. A estimativa do governo é que sejam injetados 35 bilhões de reais na economia. A medida de alta efetividade vem num momento propício para enfrentamento do coronavírus. é onde os cotistas terão direito a recursos que a eles pertencem. Do ponto de vista de impacto primário, nas contas primárias, não representa uma nova despesa. É diferente de outras despesas associadas a medidas legítimas e justificáveis que nós já fizemos. Essa ainda tem uma característica positiva de não impactar o nosso déficit primário. Para garantir que o Fundo de Garantia tenha recursos suficientes para liberar a cota extra para o trabalhador, a medida provisória extingue o Fundo PIS-PASEP e transfere os recursos de cerca de 21 bilhões e meio de reais para serem administrados pelo FGTS. Além de você reduzir o custo de ter toda essa administração do Fundo PIS-PASEP, agora a gente vai estar tudo dentro do FGTS, um fundo maior, mais bem estruturado, você também torna possível, e daí a importância da medida, você torna possível realizar esse saque no valor anunciado de um salário mínimo.